Tem que acordar No hospital, o hospital também não fez nada Não viu que uma criança chegou com tanto machucado Perna quebrada O hospital não acionou a polícia A assistente social não chamou O conselho tutelar O hospital também tem uma responsabilidade nisso Sim Beto, depois que nós ficamos sabendo da notícia Que nós fomos saber Através da equipe de enfermagem E das médicas plantonistas Que a Sofia teve mais de 35 Atendimentos A Stephanie levou a Sofia Mais de 35 vezes Em um ano isso? Em dois anos de vida da Sofia Por que? O que ela levava? Por que? Pelo que a gente ficou sabendo lá Aqueles que eles falaram Agora porque todo mundo está Falando, está todo mundo se pronunciando Eles falaram que era por conta De sintomas respiratórios Era uma gripe Era isso, era aquilo Entendeu? É porque está sendo apurado E aí cada um está querendo jogar Para o outro Entendeu? O conselho está jogando para a CESAL A CESAL está jogando para o conselho Estão jogando para a delegacia Está assim Está aquela briga de De quem vai levar a culpa Entendeu? E aí chegamos em dezembro O que aconteceu agora em janeiro? Em dezembro a gente pegou a Sofia Para passar o Natal conosco Ela veio, passou o Natal conosco Mas antes disso Lembro Lembrei Dia 10 de dezembro O Jean foi o primeiro E o único contato Que o Jean teve com esse rapaz Eu ia perguntar O Jax entrou e eu ia perguntar Vocês confrontaram esse homem? Vocês foram atrás dele? Vocês tentaram olhar para ele? Falar? Escuta aqui Me deixa a minha filha Que vocês vão ver Só que eu faço com você Não, porque toda vez Que eu ia buscar a neném Ele nunca ficava lá Ele sempre saía Eu nunca tive muito contato com ele Só foi dessa vez Que eu peguei ela Porque a Stephanie estava trabalhando E eu precisava pegar a neném Aí eu peguei a neném na casa dele Com ele, entendeu? Tudo bem Esse dia aí Que vocês levam na delegacia E a menina fala Foi papai Vocês percebem ali Que ela estava chamando Aquele homem de pai Vocês Isso é dezembro Isso é novembro, não é? De dois mil e vinte e vinte Foi Vocês foram atrás dele De algum jeito Para ir atrás Foram na casa dessa mulher Foram fazer Foram lá e falaram Escuta aqui a minha filha Tá louca? Vou pegar ele E falar Mexa a minha filha Para você ver só O que vai acontecer com você Mas porque a gente Percebeu Não vou perguntar Se vocês foram atrás dele Não Depois do que aconteceu Até então Quando ela falava Foi papai Nós só se referíamos A nós Nós dois Ah, mas vocês estavam achando Que era o cara Que estava fazendo alguma coisa? Não Nós não tínhamos ciência Do que estava acontecendo De fato Entendeu? Quando a gente ficou sabendo Agora A notícia Que veio a público E tudo Foi um choque assim Porque nós não esperávamos E aí você encontrou com ele Foi a primeira vez Que você encontrou com ele? Foi a primeira vez Que eu tive contato direto Com ele Entendeu? Aí ele só pegou E passou a neném Aí ele Ele pegou E falou assim Ah, eu coloquei um plástico filme No gesso dela Porque a Sofia conseguiu molhar Só que para você ter noção O gesso dela Estava muito fétido Por conta de urina Eu não sei Se ele não levava ela No banheiro Na hora que ela queria Daí ela urinava ali mesmo Entendeu? E ela já não fazia uso De fralda O tanto que ela pedia Para a gente Papai Eu quero ir ao banheiro A gente ia Levava E ela não sabia Distinguir qual que era Se era urina Ou cocô Então tudo para ela Era fazer xixi Entendeu? Aí ela pegou Estava muito fétido Chega A perna dela Estava verde Aí o que aconteceu? Ele pegou Colocou o seu filme Tudo, né? Aí a gente trouxe para cá Daí a gente se arrumou Para ir na confraternização Do serviço dele Aí estava muito Fedido Muito mesmo Não teve condições Como já fazia O período De quase 30 dias Que ela estava Com o gesso Nós pegamos Ligamos num lugar Onde que vende Aquelas botas Ortopédicas Sabe? Nós Fomos aqui com ela Fomos lá Compramos a bota Ortopédica Fomos para Para a confraternização Da empresa Onde ele trabalha Lá no banheiro Nós tiramos o gesso Lavamos a perna dela Que já estava Até com ferida Estava com feridinha E estava Estava chegando Estava verde Sabe? Aí pegamos Lavamos E colocamos A botinha Aí que ela Começou A voltar A andar Ela foi Ficando Mais calada Porque criança Quando começa A ficar Muito Esse tipo De atitude Contra ela Ela começa A ficar Com medo Do adulto Ela fica Quieta Como que ela Estava? Como que a Sofia Estava? Estava muito A Sofia Emagreceu muito A Sofia Ficou muito Mais chorona Ela chorava Muito Muito Sem motivo Ela chorava Aliás Sem motivo Visível Para nós Porque motivo Uma coisa assim Exatamente Sem motivo Ela está no sofá Começa a chorar Ela está emocionalmente Abalada Mas não está Aquela batida Não tem nada O que é estranho Por isso que é estranho Sem motivo E toda vez Assim Que eu pegava Ela Nós trazíamos Ela para cá Ou para a casa Da minha mãe Quando falava Assim Sofia A gente vai ter Que levar você Para a casa Da sua mamãe Ela entrava Em desespero Ela começava A chorar Ela tremia Ela fazia Ela teria Não Não Mamãe Não Ela queria ir Para a casa Da mãe dele Ela falava Val Gória Val Gória Ela queria Val Gória Caso do Henri Borel Me lembro Do Leonel Me contando Isso Que o Henri Não queria ir Para a casa Da mãe Quando ela falava Que ela não queria Para a casa Da mãe Vocês tentaram Não levar Falaram Com a Stephanie Eu tentei Só que ela falava Não tem que trazer Eu levava ela chorando Eu ia dentro Do Uber Eu voltava Eu ia chorando E voltava arrasado Sabe Porque que nem assim Se eu não levasse Ela no período Que ela Que ela determinasse Dava o maior Entendeu Se fosse ao contrário Não dava tanto Mas como era eu Era o pai Entendeu Eu estava sequestrando Eu estava isso Eu estava aquilo Sim O Leonel Fala isso também Entendeu Desculpa Leniel Leniel Borel Leniel Desculpa Eu ergo o nome Gente Me perdoa O Leniel Borel Me conta Fala exatamente isso O problema Que se ele Não levasse O Henri Naquele momento Ela podia ir Para a delegacia E ele virava Sequestrador de filho Sim E aí a gente Em dezembro Como que ela estava A Sofia Já tinha tirado O gesso Alguma coisa O gesso Não é uma botinha Andando já Normal Estava sem a botinha Já estava se recuperando Bem Entendeu Estava conseguindo Andar tranquila E janeiro E janeiro Agora chega O que aconteceu Agora em janeiro Vocês chegaram A encontrar com ela Em janeiro Antes Quando foi a última vez Que vocês viram Nós devolvemos O último dia Que nós vimos ela Foi no dia 15 de janeiro Foi assim Ela passou o natal Conosco Aí nós devolvemos Para passar a virada Passou a virada E tudo Quando foi No dia 8 Dia 8 de janeiro Nós buscamos Ela novamente E aí ela ficou Do dia 8 Até o dia 15 de janeiro Conosco Que foi num domingo Meu aniversário Era no dia 18 de janeiro Então Como Ela não ia estar Com a gente A gente antecipou A gente comemorou O aniversário antes Minha irmã veio Minha irmã é de Fátima do Sul É uma cidade no interior Então ela veio para cá Curtiu bastante a nenê Foi aquela coisa Mais gostosa A gente brincou E tudo No dia que a minha irmã Foi embora Foi no dia 15 de manhã E aí a Sofia Foi no dia 15 À noite Que a avó materna Veio buscar ela aqui em casa Que ia levar na cidade de Natal Que é aqui próximo Para andar com ela E depois ia devolver para a mãe E foi mal Sabia a gente Que a gente estava entregando Nossa filha Para nunca mais ver A gente entregou ela Ela foi Depois disso Não tivemos mais fotos Nem notícias da nené Vocês faziam videochamada Com ela diariamente Eu tentei Não Eu tentei entrar em contato Com ela Eu tentei falar para ela No dia 23 Foi no dia 23 Eu pedi para ela Para poder pegar a Sofia Porque nós Queríamos levar ela Em um lugar aqui Que é o Bioparque do Pantanal Para poder levar ela Para conhecer E ela não me respondeu E foi assim Foi assim Na terça-feira Eu já entrei em contato A minha mãe Falou Ai Jean Pega a Sofia Para a gente Estou com a saudade dela E aí na terça-feira Ele mandou mensagem Ela só visualizou Na quarta-feira Ele mandou mensagem Ela não visualizou Na quinta-feira Que foi dia 26 Que quando fomos Ficar sabendo A noite De manhã Era 8h30 8h22 eu acho Ele mandou mensagem Como está a Sofia Eu quero pegar ela Ela não visualizou E aí Nós trabalhamos O dia inteiro Como de costume Ele sai do serviço Passa Me busca Para a gente Vir para casa E aí nós chegamos Aqui em casa Fomos da minha mãe Que é aqui Minha vizinha E aí até então Ele estava sem internet No celular Estava sem Wi-Fi Aí não estava conectado Ao Wi-Fi Quando chegamos A minha mãe Conectou o Wi-Fi Começou a chegar a notícia Começou a vibrar A notificação E aí a gente sentado Conversando com a minha mãe E tudo Ele falou assim Aconteceu alguma coisa Com a Sofia Eu falei Como assim? Ele falou Tem ligação do meu irmão Da minha mãe E da Deusiene Que é a avó materna Aí eu falei Não, calma Liga para o seu irmão Aí ele ligou No que ele ligou Conectado ao Wi-Fi O irmão dele só falou assim Você está sabendo O que aconteceu com a Sofia? E caiu a ligação Mais desesperador Ele já foi ficando nervoso Ele tentava retornar Para o irmão dele Não conectava Não chamava Aí eu falei Calma Para Que ele já foi ficando estressado Foi ficando nervoso Eu falei Calma Você não sabe o que está acontecendo Calma Eu vou ligar para a sua mãe Aí eu catei o telefone Liguei para a mãe dele A mãe dele só chorava E já aconteceu alguma coisa grave Só que ela não conseguia falar Aí eu liguei para o irmão Do meio dele Aí eu liguei Pedro O que está acontecendo Pelo amor de Deus Pedro Sua mãe está chorando O Davi não soube explicar Seu irmão está nervoso Minha mãe está nervosa Aqui na minha frente Pelo amor de Deus Pedro O que está acontecendo Ele é curto e grosso É o jeito dele Ele simplesmente falou assim para mim A Sofia faleceu Assim Como que eu ia desligar o telefone E falar para essa criatura E falar para minha mãe Que a Sofia tinha falecido Aí eu falei Pedro Como assim Pedro O que está acontecendo Ele falou assim Vai lá para o UPA Do Coronel Antonino Eu falei Tá bom Eu desliguei o telefone E aí ele falou Me fala O que está acontecendo O que aconteceu com a minha filha E aí eu falei O Pedro falou Que a Sofia faleceu Aí ele começou a chorar Ele dava murro na parede A minha mãe começou a chorar E entrou em prantos E eu tendo que acalmar ele Porque a gente só tem moto A gente não tem carro Porque a gente precisava Ir para lá E eu tentando acalmar ele Eu falei Calma Eu preciso que você se acalme Vamos para lá A gente não sabe O que está acontecendo Até então No fundo No fundo Eu tinha aquela esperança De chegar lá E ela só ter machucado Uma perninha Ou um braço E aí eu falei para ele Eu preciso que você se acalme Eu vou pilotando Você vai na garupa Mas eu preciso que você Seja forte comigo Pelo amor de Deus Com medo dele cair na moto Ou algo do tipo Eu não sei como eu cheguei lá Eu não sei como chegamos Eu só lembro Da gente estar entrando Na recepção E aí veio Um policial Um casal de policiais Assim Um homem e uma mulher E aí a gente perguntou Cadê a nossa filha? Está tudo bem com a nossa filha? O que aconteceu? O policial foi curto e grosso Ele falou assim Não Sua filha não está mais conosco Aí pronto Esse daqui caiu no chão Começou a chorar Eu já comecei a chorar E aí veio a avó materna de encontro E aí eu falei Del, pelo amor de Deus Fala que é mentira Ela fez assim E aí ali já foi Tipo assim Já tinha caído no nosso chão Só foi piorando Só foi piorando Porque aí a enfermeira veio Pediu para conversar conosco Pediu para ter calma Que era para entrar ele Mais uma pessoa acompanhando Só que aí o tio dele Acompanhou a gente também Porque estava muito abalado E aí Sentaram conosco Aí veio toda a equipe Assim De enfermagem E as duas médicas Que atenderam a neném Nesse dia E falaram Olha A gente vai explicar para o senhor A forma que a gente recebeu A sua filha Sua filha Tem mais de 30 passagens Pela unidade de saúde Vocês sabiam disso? A gente falou Não Falou Sua filha A gente já chegou No colo da genitora Já sem vida E assim Mais ou menos Mais ou menos Quatro horas Ela já tinha falecido Há quatro horas Então não teve O que a gente fazer Pela sua filha Não teve nem o que fazer Porque ela já estava em óbito Então assim Só foi piorando Beto Tipo assim Já tinha tirado Nosso chão Aí foi tirando Nosso fôlego Foi tirando Nosso fôlego Até que chegou O momento assim Que a gente viu ela Da gente ver a Sofia Da Sofia Que a gente entregou Feliz Brincalhona Da Sofia Do fato De forma Que a gente viu Como que ela É uma Ela estava Ela estava Com dois anos e sete meses Assim Mas ela estava A Sofia estava Toda machucada Toda roxa Toda roxa A Sofia tinha sangue na boca Sangue no nariz Pancada no olho Roxo aqui A barriga A barriga da Sofia Estava estufada Estufada Ela estava toda roxa Nessa região Assim Nas costas Até virarem as costas E detalhe A Sofia Ela não usava fralda Ela estava de fralda A gente estranhou E aí Para você ter noção Como já tinha tempo Que ela tinha falecido Ela já estava com sinal De rigidez cadavérica Os bracinhos Ela já estavam duro E aí Viraram ela de lado Para mostrar As costas dela Ela tinha uma lesão Muito roxa Na cervical As costas dela Estavam toda roxa Toda machucada Toda machucada E aí Foi onde Desabou o chão dele Ele começou a chorar E gritando Socorro E tudo E eu olhei Para a enfermeira E falei assim Por que ela está De fralda Aí ela falou assim Sua filha Tem sinais De abuso sexual Principalmente Na região Do ânus Ela falou Se você quiser Eu tiro a fralda Eu falei não Não Nós não queríamos Não queríamos ver Não Não E assim Foi uma dor Que até hoje A gente está anestesiado É que nem a gente fala A gente já não tem mais lágrimas A gente A gente está num estado Inércio De choque Sabe O estado Que a gente viu Ela Parece que um botão Desligou Porque a gente Não consegue sentir sono A gente não consegue sentir fome A gente não respira direito No dia A nossa criança Estava com o moço O nosso Outro dia A gente vê ela De uma forma Tão brutal Tchau